Boa noite galera! Beleza! Como que cês tão? Seus loucos na cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito né mano? De XJ! E galera, muita gente tá me pedindo pra dar um rolê noturno com a XJ, gravar um vídeo do rolê noturno com a XJ. Então hoje a gente vai dar um rolê noturno com a XJ, oh my god! O que a gente vai fazer hoje? A gente tá indo dar um rolê na uma das avenidas mais movimentadas em Londrina, porque não tem muitas avenidas movimentadas em Londrina. É, tem essa mais ou menos aí só que a gente tá indo. E tem na Zona Norte também, só que anda meio devagar também né? Mas bom, vamos que vamos. Acelerar essa moto, tá solcando o escape, o negócio é que faz barulho e chama atenção, filho. Isso aqui não rouba a cena, é o filme inteiro, irmão! Quem tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí! Beleza? Que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então se você quiser assistir vídeos novos, é só se inscrever no canal! Meu Deus! E vamos que vamos, né mano? Dessa motoca que é zica, e vamos que vamos, e que Deus nos livre das viaturas, amém! E Deus não comanda, tio! Olha ali, tá tendo logo um furuzinho ali, mas a GoPro não pega. A GoPro é meio nube a câmera, sabe? Eu queria colocar a minha outra câmera assim, a pendurada no cabacete. O rolê é louco, hein parça? Mas não cabe, é muito grande, tem que ser a GoPro mesmo. Vamos de GoPro, rapaz! XJão! XJão passa na rebeldia, né XJ? XJ é a XJ, né pai? XJ um pouquinho causa mesmo. Se não for pra causar, ela nem sai de casa, né motão? XJ! XJ um pouquinho! É a fauna diagonal! O negócio é bruto, filho. Aqui o negócio faz barulho. Os minapiros, os monopiros, fica todo mundo louco. E galera, lembrando, quem quiser comprar uma camiseta do canal, você encontra no primeiro link da descrição, camiseta e moletom do canal 021. Você encontra no primeiro link da descrição, então se você quiser uma, vai lá, acessa lá. É, mano, manda pra todo lugar do Brasil que você consegue parcelar. Dá pra comprar no cartão de crédito, no boleto, dá pra fazer um monte de coisa. Então, compra lá, garante a sua, mano, que tá muito top, a qualidade tá sensacional e vale muito a pena, beleza? Camiseta 021 e moletom 021. Tá chave demais, mano. É preto, com detalhinho vermelho e branco, mano. Ficou muito bonito. Eu gostei demais. Muita gente gostou também. E tá chegando bem rápido. Essa é a parte da hora do site lá. Então, espero que seja agradando todo mundo. Esses tempos atrás aí, vendeu bastante. Acabei ficando sem uma semana. E... Mas tudo certo já. Tô já doido, né, mano? Os locos da cabeça representam, onde que estiver. Por isso que eu amo vocês. E Vral, filho. Vamos que vamos. Vamos pro rolê noturno, moleque. Ai, 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 XJ. O Deus do comando, XJ. Oremos. O escape, que berra. 32,50, meu amigo. Nossa, escapamento. Escapamento mais chave barato do Brasil. Nem tem pra comprar de tão barato que é. Mas você pega um pedaço de cama e coloca no escape. Que gira o escape do Mike. Mentira, galera. Eu não fiz isso. Mas a procedência do cano que tá aqui também. Eu não duvido nada que seja de uma cama. Então, é isso aí, mano. Vocês estão ligados. Já estamos chegando na vizinha. Já chegamos, praticamente. Quando é a rotatória ali. E depois é Vral. Depois é Deus no comando, filho. E a XJ nem desce chamando atenção. Quase nada. A XJ deve ficar roubando a cena. O filme inteiro, mano. De tudo. Essa é minha moto, né, parça. Minha moto, eu tenho orgulho dela. Orgulho dessa motoca. Motoca do Vral. XJ6. Tem que dar aquela averiguada também no local, né, galera. Porque às vezes pode ter alguma blitz. Do jeito que nós estamos aqui, se nós estamos na blitz, o escape já compromete nós de qualquer jeito. Olha o rolezinho Fomega. O rolezinho Fomega, filho. Rolezinho, rolezinho de Londrina, parça. Bem-vindo ao rolezinho. Rolezinho, 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 mano. Ixi, mas só tem homem no rolezinho. Faltou as minas no rolezinho, né. Rolezinho já foi melhor rolezinho. Tá vendo, rapaziada? Por isso que eu ando caseiro, mano. Muito homem na rua, tio. Errou! Mas já errou a marcha. Meu Deus, tá escuro aqui ou não? Só não tá mais escuro que o coração das minas. O coração das minas é frio, mas também é escuro. Meu Deus. Meu Deus. Ah, moleque. Meu Deus. Mano, motoca aí, escandalosa, hein, tio. E se não for pra causar, ela nem sai de casa, diz a lenda. Meu Deus. XJ, XJ. Fazia tempo que não andava um role desse, hein, XJ. Será que tem alguma coisa na baladinha ali pra cima, mano? Se tiver, nós já passamos no corte. Não sei, mano. Ultimamente Londrina anda fraca em tudo que é canto, tá ligado? Não é mais do igual antes. Igual eu falei, a única avenida que movimentada do ano que tem é essa, tá ligado? E vem sempre. Lembrando, quem que não é inscrito aí no meu canal, já se inscreve aí, se inscreve no canal. Ixi, Maria. Fazia tempo que eu andava um corte desse, hein, moleque. Fazia tempo. Opa! Eu amo essa reduzida da minha moto. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Mano, depois que ele trocou a embreagem da moto, a moto virou outra, tá ligado? Agora ela, tipo assim, ela representa mesmo, ela rouba a cena mesmo, velho. Ela tá muito forte. O barulho dela tá muito alto. Ixi, que isso? Só tem homem. Não vou fazer moral pra homem, não. Opa! Vai passar no posto ali ainda. Tem um posto ali. E no posto ali ele tá fumegando, pelo jeito. Tem bastante gente. Eu acho, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, fi. Meu Deus. Só reduzidona. Só vamos. Só vamos. Só vamos no rolê, tio. Olha. Você é louco, mano. A motoca tá causando. Eita, pega. Olha. Mano, louco do céu. O cara veio a 220. As novinhas. Vixi, aqui tá fraco. Já foi melhor já, hein, parça. Já foi melhor já. Já foi muito melhor. Meu Deus. Vamos descer aqui. O negócio aqui já foi mais agitado. O posto tá fechado. Por isso, tio. O posto antes era aberto, esse posto. O posto ali era aberto. Agora, por isso que tá ruim que tapar o negócio. Já fumegou muito mais. Loucura, hein, mano. O rolê noturno, o bagulho é louco, galera. E, bom, o que que vocês tá achando aí? Comenta aí pra mim o que que vocês tá achando. Porque vocês tão vendo aí que o movimento aqui em Londrina tá muito menor do que tinha uns anos atrás, hein. Um ano atrás, né, galera. Então, vocês não brigam comigo e falam Ah, que faz o rolê noturno. Mas, mano, não é mais igual antes o negócio. É triste, né, mano. O tempo passa, as coisas mudam. Aquele fast food ali, eu tô dando até fome, mano. E vê a propaganda ali. E o maluco tá com um sonzinho aqui. Tchuk-tchuk. E, bom, galera. Vamos ver nesse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.